DJ Dudu, derrota a MPC, sinistrem, o pesadelo da MPC Ele é sinistre, é um pesadelo pra você O DJ Dudu, derrota a MPC Vai tentar bater de frente, mas com ele não aguenta Dudu, dedo nervoso, no DJ 70 Ele é sinistre, é um pesadelo pra você O DJ Dudu, derrota a MPC Vai tentar bater de frente, mas com ele não aguenta Dudu, dedo nervoso, no DJ 70 Vai tentar bater de frente, pode explicar que vai pro céu Não adianta tentar, sem brotar, mas com ele não aguenta Ele é sinistre, é um pesadelo pra você O DJ Dudu, derrota a MPC Vai tentar bater de frente, mas com ele não aguenta Dudu, dedo nervoso, no DJ 70 Não adianta tentar, sem brotar, vai se fuda, se fuda Ele é sinistre, é um pesadelo pra você O DJ Dudu, derrota a MPC Vai tentar bater de frente, mas com ele não aguenta Dudu, dedo nervoso, no DJ 70 Tchau, tchau.